Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Espero que assim como você se apaixonou pelo Rogério convivendo com ele, eu chegue a me apaixonar pela Cíntia. Ana está dividida entre dois amores, mas a indecisão pode sair muito cara. Você estaria disposta a tentar comigo? Eu te amo. E por você, eu estou disposta a tudo. Nesta quinta, 5h15 da tarde. Assim que terminar o seu contrato com o Rogério, nós vamos nos casar. A que nem podia amar. A que nem podia amar.